E no vídeo de hoje a gente vai falar das poltronas do papai que você pode colocar no seu ambiente corporativo. E o interessante é que a gente vai mostrar aqui vários tipos de poltronas pra você colocar naquele ambiente que você precisa, né? No seu escritório, ou na sua clínica, na sua sala, qualquer local que você ache interessante. Mais bacana disso tudo que a gente vai mostrar tipos de poltronas diferentes, mas com design espetacular, tá? Não aquelas poltronas que a gente tá acostumado a ver, aquelas grandonas, que ficam um trambolhão na sua sala. Não, a gente vai atrelar o conforto ao design, tá? A primeira poltrona que a gente tem aqui é a poltrona lana, que é uma poltrona bem bacana, que a gente pode colocar em qualquer ambiente, né? A gente pode ver que ela pode se misturar com o ambiente corporativo, com os móveis corporativos, e ao mesmo tempo dar o conforto. O bacana dela, couro natural, onde o nosso corpo toca, e couro ecológico nas partes traseiras. De novo, uma poltrona mecânica, que dá um conforto super bacana. Ela tem a vantagem de parar onde é que você queira, né? Então você pode ir parando, deixar pra você ou pro seu cliente essa poltrona aqui. De novo, ela combina com qualquer ambiente, uma cor bem neutra e um design bem moderno. E pra poltrona Lara, tá? De novo, também é uma poltrona em couro natural, né? Onde a parte do nosso corpo toca. Essa aqui, todo o diferencial dela é o conforto, que é elétrico. Você tem dois motores individualizados. Então você pode simplesmente levantar a perna, parar, ficar somente com a perna elevada. E, posteriormente, você pode reclinar a poltrona pra o seu conforto, tá? Então, de novo, é uma poltrona elétrica, né? Que ela é individualizada. Então você tem esse benefício de reclinar e esticar as pernas de maneira individual e parar onde quiser. Também a poltrona elétrica te dá esse benefício de você parar ela em qualquer posição. Isso é uma parte muito importante na questão de conforto, tá? Então quando a gente fala em termos de conforto, isso é uma das coisas que fazem a diferença. Mais uma vez, também a gente fala do design. É um design espetacular que vai em qualquer ambiente. Agora, um outro tipo de poltrona. Essa aqui, que é a poltrona Mia, também em couro, né? Essa aqui, diferente da outra, ela só tem um motor, tá? Então, ao reclinar ela, você reclina tanto as pernas quanto o encosto, tá? Então você não tem escolha de fazer individualizado o movimento. Uma poltrona mais simples, mas que ao mesmo tempo dá todo o conforto que você precisa. E um outro tipo de poltrona, pra quem não quer motor, mas quer o retrátil nas pernas, tá? Essa poltrona aqui, a poltrona Sol. Que você, pra reclinar ela, simplesmente joga o corpo pra trás, que ela faz este movimento. Onde você vai ter a sua poltrona reclinável, sem ter nenhum motor, sem ter nada que precise de eletricidade. Você simplesmente joga ela pra trás e faz esse serviço. E o último tipo de poltrona que você precisa é uma poltrona com lifting, tá? Vou explicando conforme eu vou movimentando a poltrona. Essa poltrona é uma poltrona reclinável também. Então você tem todo o reclino. E, principalmente, pra hospitais, clínicas, que recebem pessoas mais idosas com uma certa dificuldade, que precisam auxílio pra se levantar, essa poltrona aqui é bem bacana, tá? Ela tem esse sistema que significa o lifting, que é levantar, né? Então você tem o auxílio pra que a pessoa possa se levantar sem a ajuda de ninguém. De novo, muito bom pra aquelas clínicas que recebem pessoas com certa dificuldade pra se locomover, ou uma comorbidade, ou até mesmo clínicas de pessoas mais velhas. Então, essas foram algumas de nossas poltronas para o seu ambiente corporativo, pra que você possa ter, ou pra você profissional, tenha conforto, ou para o seu cliente também ter o conforto, e você ter um diferencial pro seu ambiente. Se você quiser adquirir qualquer um desses produtos, ou outros, pode entrar em contato, vai estar tudo na descrição do nosso vídeo aqui, telefone, site, entrando em contato com a gente, a gente entrega em qualquer parte do Brasil. Pra esse e outros produtos, entre em contato com a gente.